Tô aqui fitando essa águia aqui ó e eu tava pensando em ficar com meus botões eu acho que eu vou fazer o vídeo do preço das peças que das pedras que a gente pegou eu acho que eu vou fazer hoje no quartos conhaque eu tô meio improvisado aqui pessoal porque sabe como é que é né ainda não tá pronta o piscina então você tem que ir continuando fazer aí eu falei pô eu acho que eu vou fazer o vídeo hoje falando dos preços pra eles são duas a outra tá aqui aí eu vou terminar aqui e vou fazer o tô meio improvisado aí pessoal não repara não viu é assim mesmo aí eu vou terminar aqui vou elaborar aí o vídeo falando dos preços fazendo a pesquisa né do quartos conhaque que a gente achou lá um um emburrado ou pode ser um caldeirão né mas eu terminando aqui eu vou falar beleza e aí e aí eu espero que vocês Existem umas pedras que puxam, elas são secas, só tem água ali, mas algumas vocês podem ver que estão meio estrondadas. Descobri que elas tem até um valor considerável, porque tem uma pedra mais puxando, mais por cinza ou até mesmo por verde. Só para poder estar pesquisando junto com vocês aí, pesquisando, você aprende que depois de lapidada. Bom pessoal, é isso aí. Eu prometi aí no último vídeo, que eu ia fazer uma pesquisa em cima das pedras citrino, quartzo, até mesmo conhaque, para ver o preço delas. Eu vou pesquisar direto no computador, espero que vocês não se importem. E, bom, lá do barranco, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, lá do barranco está saindo umas pedras que puxam. Elas estão secas, tá pessoal? Tem água ali, mas elas já secaram, já que estão no sol. Tem pedra puxando para o azul, tem pedra puxando essa aqui, ó. Bem escura, tá vendo? Com certeza, no fundo daquele caldeirão lá, eu vou encontrar pedras mais íntegras, né? Porque algumas, vocês podem ver, que estão meio estrondadas. Até que essa ponta aqui, ó, da lapidação, com certeza. Tá vendo lá? Esse é o quartzo conhaque, pessoal, que está saindo lá daquele caldeirão, daquele barranco emburrado. São pedras muito legais e eu acabei dando, fazendo uma pesquisa e descobri que elas têm até um valor considerável, por ser uma pedra mais difícil de se achar, entendeu? Tem umas puxando para o azul, tem outras puxando mais para o cinza ou até mesmo para o verde, entendeu? Tem alguns meio estrondadas, mas com certeza eu vou achar a coisa muito melhor lá. Mas é isso. Então eu vou para o computador agora, eu vou filmar direto da tela para poder estar pesquisando junto com vocês aí o preço do quartzo, né? Que chega a ser até uma pedra meio discriminada, mas você pesquisando, você aprende que depois de lapidada, ela vale um bom dinheiro. Então, beleza. Vamos lá, então. Bom, pessoal, é isso aí. Acabei de pintar as águas lá. A gente pode começar aqui com as pesquisas em cima desse quartzo conhaque. Fiquei de botar o preço aí para vocês. Inclusive, a gente tem dois vídeos que a gente foi nesse caldeirão. Se você quer que eu volte lá, é claro que eu vou voltar, né? Se você quer que eu continue filmando, você deixa nos comentários aí, beleza? Bom, então aqui nós estamos no Google e por incrível que pareça, pessoal, a minha pedra já veio parar no Google aqui, ó. Eu procurei aqui, ó, quartzo conhaque e a pedra do canal que eu postei aí o vídeo. Já veio parar aqui, ó. Então temos aqui, ó, quartzo conhaque. Aqui, ó, a pedra aqui, ó, que eu postei no vídeo. Se tiver algum barulho aí, pessoal, eu moro perto da pista, então você desconsidera. Já sabe como é que funciona o esquema aqui, né? Então é isso aí. Então, o que eu fiz? É muito simples. Você que está querendo saber o preço da pedra, algumas fotos são tiradas de sites de pessoas que estão vendendo, beleza? Bom, vamos ver aqui o primeiro aqui que eu achei. No Mercado Livre, o cara está vendendo aí, ó, 100 gramas por 120 reais. Claro, evidente que isso não é uma regra. Existe aí. Eu já achei pessoas vendendo um quilo, mas isso aí vai de qualidade para qualidade. O preço, essa pedra desse camarada aqui está muito legal, ó. Muito legal. Vamos para o próximo aí, então. Vamos lá. Bom, aqui tem esse anel aqui, pessoal. Está aqui, ó. Quartzo conhaque. Um anel em prata. Eu vi esse preço aqui, ó, 55, eu falei, pô, está barato. Mas está em dólar, filho. Olha o preço aqui embaixo, ó. 274. Entendeu? Vamos para o próximo aqui. São as pesquisas, tá, pessoal? De quanto pode valer. Aqui, ó, o quartzo conhaque aqui, pessoal. Naquele caldeirão que eu achei lá por baixo, eu achei lá umas pedras, assim, compactas. Como é que eu vou falar para vocês? Íntegra? Inteira. Sem estar trincado. E tem pelo menos ali uns dois dedos de filão dessa pedra. Aí, no caso aqui, foi o quê? Aqui tem a foto dela. Eu... Há um tempo atrás, aí, eu mostrei para vocês aqui, esse vídeo aqui. Né? Que é... Essa mesma pedra conhaque lapidado. Aí, para pesquisar mais em cima, eu vim aqui nos comentários. Aqui nos comentários aqui, teve uma pessoa aqui, ó. Perguntando qual o valor. Claro que... Aí, eu dei uma entrada aqui. O camarada deixou um site aqui, ó. De vendas. Ainda vamos dar uma olhada aqui. Quanto é que está custando as pedras desse rapaz. Olha aí, pessoal. Olha essa primeira aí, ó. 455 reais. Difere de valor, né? E o tamanho, ó. Aquilo, ó. Eu vou deixar... Eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou deixar o vídeo desse camarada na descrição do vídeo aí. Ou no primeiro comentário fixado para vocês que querem estar dando uma olhada aí. E o pessoal que trabalha com lapidação... O pessoal que trabalha com lapidação, às vezes... Ah, não tenho essa pedra. É uma boa. Comprar uma pedra dessa aqui, ó. O pessoal que trabalha com lapidação e depois beneficiar ela. Acho que fica bem legal. Deixa eu procurar mais aqui. Aqui, ó. Tem esse brinco aqui também, pessoal. Ele é... Com prata envelhecida. E a pedra conhaque. Eu achei essa lapidação aqui muito legal, ó. Ela é meio que irregular, tá vendo? Bonita a beça. E está aí o preço, ó. 2.200. Vamos para o próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí que a pedra... O quartzo, ele é meio discriminado, né? Ele... Ele tem o seu valor agregado depois de lapidado. É claro que, como toda pedra, o valor dele muda em relação à transparência, às cores mais raras. E, bom... Eu não... Eu... Sinceramente, eu não sabia que ele valia tanto depois de lapidado. Não sabia que um... Um quartzo... É... Conhaque depois de lapidado poderia valer aí uma pedra... Quatrocentos e cinquenta e cinco reais, né? É... Eu botei aí no início aí... Eu estava trabalhando, então eu espero que vocês não se importem, que eu estava... Lembrei lá fora que eu estava fazendo. Quer saber? Eu vou gravar, eu vou mostrar aqui um pouco do meu trabalho. E... Bom, isso aí prova que isso aqui é um hobby, né? Eu tenho o meu serviço. E nas horas vagas a gente faz esse hobby aí. Eu aconselho vocês a fazer o mesmo, se você tem seu trabalho. Mesmo que você não ache nada... E... Isso aqui é feito de tentativa. Tentativa aí. Acredite, na maioria das vezes você se frustra porque você não acha nada. Mas é muito legal quando você encontra alguma coisa. Mesmo que não valha muito dinheiro. Mas desde que você saia de casa para poder distrair, interagir com a natureza, eu acho muito legal. Dividir um pouco a sua cabeça. Sair do foco do seu trabalho. E... Exercer aí um hobby. Seja lá qual for o seu dom. Mas é isso aí. E você que acabou de cair de paraquedas aí no canal e... Quiser fazer parte da família, seja muito bem-vindo. Entendeu? Eu acho que é só isso, só. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não se esquece de se cuidar. E como sempre, até a próxima. E aí... E aí... E aí...